E aí, pessoal e toda a comunidade que adora esses jogos estratégicos De RPG, principalmente para mobile Está chegando aí pra todos nós Dragon Air Silent Gods Um jogo super bacana Com gráficos fantásticos Trazendo ali o grande Tiamat Quem lembra da Caverna do Dragão Sabe muito bem a questão do Tiamat Então está chegando aí um grande jogo Pra todos nós, gente E logo, logo será lançado aí O segundo beta Que vai estar disponível pra galera Se você ainda não se inscreveu Procure se inscrever lá no meu canal Tem todas as informações referentes a Dragon Air Pra vocês se juntarem a todos nós E conto com a cooperação de vocês Pra vocês fazerem parte ali Vocês vão gostar muito do jogo, gente O jogo é muito fantástico Mas é isso Se inscrevam lá no meu canal Procurem saber as informações por lá Tem lá todo o registro pra vocês Fazerem com relação ao Dragon Air E, claro, já já estou de volta Pra poder trazer mais informações De Infinite Magic Raid Só o segundo, gente Join Dungeons & Dragons Legends In Dragon Air Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha aí. Tá, então, pra vocês terem uma ideia, né, e como vocês podem reparar, né, logo aqui, ó, temos a coelhinha, olha aqui. Ela tá como um S-Tier, mano, tá, ela tá como um S-Tier aqui, ó, é um deus, né. Tá entre um deus aqui, ó, tem vários dos heróis aqui. Show de bola, certo, tá entre os tops aí, né. Então, a coelhinha está por aí, certo, mas, claro, tá chegando aí a Grace, né, então tá chegando aí a nova heroína também. Creio eu, ela vai estar também como S-Tier. É só eles lançarem ela, começar a fazer os testes aí, tudo pode mudar, né. Mas, de momento, temos aí essa Tier List disponível aí pra vocês, pra vocês acessá-la. É, basta vocês seguirem aí no meu Discord, tá, gente. Então, peço ajuda aí de vocês, né, se vocês quiserem, né, sentir aí vontade de estar ali no meu Discord, sinta-se à vontade, né, mas eu tô trazendo aí a lista pra todos vocês referente a isso, tá. Então, o Betão aqui de volta. Né, então é isso, gente, tá. Então, o jogo tá aí, né, temos aí a Tier List, é, fora que tamo tendo aqui a oportunidade de ter um lendário extra, por meio aqui dos desejos, e eu tô sem fragmento, mano, eu não tenho nada, velho. Minhas runas excelentes, minhas runas supremas, né, lógico, eu abri alguma coisa aí, mas eu não tinha quase nada, praticamente, pra ver o que rolava. Não tem nem recurso aí por parte de, é, de gemas, né. É, eu vou tá juntando gemas aí mais pra frente, né, o engraçado é que, se vocês analisarem a minha situação, né, com relação aos supremas aqui, falta quatro só, pra eu poder ter um lendário, né. Então, seria até uma boa, mas eu não tenho, certo. Mas, lógico, em breve aí, isso vai tá acontecendo, mudando, né, com certeza isso vai mudar, e demais ali que eu desempenho nas batalhas ali do chefe de clã. Mas, enfim, tá aqui meu vídeo, gente, né, somente pra poder passar aí a respeito desse código promocional pra vocês. Me sigam aí no meu canal, né, estamos aí no caminho pra poder chegar em 5 mil inscritos no meu canal, graças a Deus, né, isso aí é devido a vocês, gente, né, vocês que me ajudam, vocês que estão seguindo meu canal, certo. Né, eu conto muito com a cooperação por parte de vocês, logo aí, estamos passando o marco dos 5 mil, e Ibi indo para os 6 mil daí, certo, tudo vai acontecer, né, e deixo aqui claro pra vocês, vocês ainda não viram o jogo do Dragonair Silent Gods, procurem dar uma olhada, pois é um jogo bacana que tá chegando pra todos nós em breve, certo, só fica a dica aqui pra vocês, certinho. Obrigado a todos que terem seguido novamente no meu canal, e vejo vocês no próximo vídeo, se possível, até a próxima. Fui! Fui! Fui!